E salve menosada, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez vídeozinho diferente aí, vou estar trazendo aqui o novo modo que veio aí no jogo que vai fazer com que você consiga sua primeira medalha, é, pra vocês aí que quer upar nível também vai ser da hora, estou aqui no nível 49, quase pegando minha primeira medalha de 2022, então pra vocês aí que não tem medalha rapaziada, esse modo aqui vai ser muito bom, é, vão estar até fazendo com que vocês consigam A medalha de platina aí, vocês vão estar jogando aí duas, três partidas e já vão estar upando de nível né, então é isso rapaziada, o novo modo aqui eu vou estar mostrando pra vocês que é o batalha de Snipe aqui, e vocês vão estar jogando ele aí rapaziada, vão estar upando aí os níveis e conseguindo as medalhas de vocês, então eu vou estar entrando aqui no batalha de Snipe, é, quando começa a partida aqui eu volto, beleza? Então, sem mais enrolações aí, fiquem com a intro e vamos pro vídeo Então é isso rapaziada, vocês que, que não tem medalha, no caso, que querem conseguir a primeira medalha de vocês, vocês vão estar jogando esse modo aqui É, é, dá o dobro de tiro na cabeça, a longa distância, é, de 35 metros, ele dá o dobro de XP, beleza? Então, aqui vocês vão upar medalha muito rápido Não gosto desse mapa O treinamento que tá em dia Então só bora rapaziada Tá jogando aqui esse modo aqui pra ver se a gente pega medalha nova aí Claro que vai ter que jogar ainda mais Duas, três partidas ainda Mas a vista dos outros modos é, você joga Dez Dez, treze partidas pra pegar um nível Aqui não, vocês conseguem duas, três partidas Eu não sou muito bom de alpe, rapaziada Como vocês estão vendo Ele na cabeça aqui Dá dez de XP Dá mais dez de XP, entendeu? Mais cinco no caso Ué dez, sei lá Eita Ai, caralho, Ana O cara morreu na hora que eu atirei, velho Mais dez de XP Ah, mano, deu tempo tirado, cara, velho Vão entrar aqui gravadinho, velho Vão entrar aqui gravadinho, velho Ah, mano, deu tempo tirado, cara, velho Ele vai dar o bigode aqui Ah, o cara atrapalhou, mano Ele saiu, velho Tava em cima dele Ah, mano Mentira, mano Mentira, mano Ah, vagabundo na hora que eu ia atirar Primeira do dia aqui, rapaziada Também, né Tem que ver aí Estamos totalmente Desaquecidos Não vai passar Não vai passar aqui em mim Ah, como não pegou, velho Ah, mentira, mano Pegou aqui o tiro Ah, mentira e não pega não tiro que tá pegando ferro porra que tava pegando na porra do ferro não tava pegando no cara mas fizeram aí não vai dar uma só a testa dele tá fora que bom rapaziada como vocês vão ver aqui aí eu matei 25 cara eu matei mal mas foi o que tá vendo aí o dobro de x e mano aqui vocês jogando umas três duas partidas no caso três né no caso três quatro partidas vocês vão tá upando nível e assim conseguindo a medalha de vocês beleza para ver então para quem não sabe desse novo modo aí é só jogar batalha de snipe que vocês vão conseguir a medalha de vocês e até o próximo vídeo deixa o like e compartilha valeu e fui